Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Estamos de volta ao capítulo 6, falando sobre a vida espírita no item 3, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Então, pergunta 237. A alma, uma vez no mundo dos espíritos, ou seja, no estado errante, tem ainda as percepções que tinha nesta vida aqui? Sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que a obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, o espírito tem as mesmas percepções do plano físico, só que quando o espírito se desconecta dessa matéria que diminui a sua capacidade, a capacidade do espírito se amplifica no mundo espiritual. É isso que ele está querendo dizer, porque então a inteligência que restrita ao teu cérebro, ela, sem ele, ela se amplifica, ela fica mais livre. Pergunta 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Sabem ele todas as coisas? Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Ele quer dizer o seguinte, os espíritos inferiores sabem tanto quanto a gente. Os espíritos superiores sabem pra caramba. Os espíritos perfeitos, eles têm o conhecimento de quase todas as coisas. Só não tem de todas as coisas, porque quem conhece tudo é Deus. Mas os espíritos perfeitos conhecem basicamente todas as coisas que são da matéria. Pergunta 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas conforme a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. É o que a gente estava falando. Os espíritos inferiores sabem todas as coisas. Eles têm limitações porque só Deus conhece tudo, mas eles sabem muitas coisas. E os espíritos inferiores não sabem mais do que nós. 240. Os espíritos compreendem a duração como nós? Não. E isso faz que não nos compreendamos sempre quando se trata de fixar datas ou épocas. Ou seja, o tempo no mundo espiritual corre diferente do tempo da Terra. Aí Kardec faz uma nota. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. A duração para eles praticamente não existe. E os séculos, tão longo para nós, são aos seus olhos apenas instantes que desaparecem na eternidade. Da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam ao desaparecerem e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. É literalmente isso, né? O tempo conta diferente para o espírito. Pergunta 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Mas, mais ou menos como aquele que vê claramente, tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes e julgam diferente de vós. Mas, ainda uma vez, isso depende da sua elevação. Então, os espíritos elevados, eles compreendem as circunstâncias e a vida atual diferente da nossa. Nossos guias espirituais vão falar assim, meu filho, você está passando por uma circunstância? Dê um tempo. Meu filho, isso é só um aspecto. Nem todo mal vai continuar. Nem todo bem vai perdurar. Eles vão dar uma conotação diferente à visão que a gente tem. A nossa visão é acanhada. A deles, mais amplificada. Mas, isso depende do nível do espírito que está falando, tá? Pergunta 242. Como tem os espíritos o conhecimento do passado? Esse conhecimento é para eles ilimitado? O passado, quando dele nos ocupamos, é um presente. Precisamente como te lembras de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramos-nos das coisas que desapareceram para ti. Mas, nem tudo os espíritos conhecem, a começar pela sua própria criação. Então, o que ele quer dizer? Quando o espírito se eleva, ele pode ter noção do seu passado como espírito, das suas reencarnações, das suas vivências. Porque não existe mais a matéria a impedir essa lembrança. Mas, ele não tem conhecimento de tudo, de todas as coisas. Por exemplo, quando ele foi feito, ele não vai saber. Porque ele ainda não era um espírito de comum, livre-arbítrio. Então, é isso que ele quer dizer. Aí, ele dá continuidade. Os espíritos conhecem o futuro, depende ainda da sua perfeição. Ou seja, o espírito vai depender da sua elevação. Quase sempre, nada mais fazem do que entrevê-lo. Mas, nem sempre tem a permissão de revelar. Quando o veem, ele lhes parece presente. Ou seja, quando o espírito entrevê o futuro, parece que para ele é o presente. Porque o tempo e o espaço para ele é diferente do que o nosso. O espírito vê o futuro mais claramente, à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca, desrealça suas migrações passadas. Mas, não pode ver o que Deus lhe prepara para o futuro. Para isso, é necessário que esteja integrada nele. Depois de muitas existências. Ou seja, isso vai depender do grau espiritual. Só espíritos muito evoluídos têm capacidade de ver as condições futuras da sua própria existência. Então, quando um preto velho, quando um caboclo, um exu vai falar da tua propensão, não é que ele está vendo o futuro. Ele está vendo, é igual uma criança que você bota para caminhar, que está aprendendo a dar os postos. Você sabe que em uma hora, ela vai tropeçar e vai cair de joelhos ali. Então, os nossos guias espirituais, eles entrevêm os acontecimentos que a gente vai fazendo para poder saber quais são os resultados nas nossas atitudes. Mas, isso não quer dizer que isso seja o futuro. Então, eles não sabem dizer realmente o que vai acontecer. Eles falam assim, você está indo para um caminhar negativo. É isso que ele está querendo dizer. Só espíritos altamente elevados vão saber entrever essas questões do tempo e do espaço. Pergunta 243A. Os espíritos chegados à perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro? Ele fala, olha só, espíritos chegados à perfeição absoluta. Não existe perfeição absoluta. A perfeição absoluta, somente Deus. E aí, a espiritualidade vai falar, completo não. Completo não é o termo, porque Deus é o único e soberano Senhor e ninguém pode igualar. Então, não existe espírito perfeito absoluto. Só Deus é perfeito absoluto. Os outros espíritos são perfeição relativa. Então, eles não têm como ultrapassar os desígnios de Deus. Eles sempre estão abaixo de Deus, com conhecimento ainda assim limitado. 244A. Os espíritos veem a Deus, somente os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e os adivinham. Ou seja, os espíritos superiores conseguem entender a essência imaterial de Deus, com uma maior clareza. Nós, que estamos ainda encarnados e limitados pela consciência, nós temos a sensação do que é ele é. A gente percebe o amor, percebe os seus atributos, a gente compreende de maneira muito ainda pequena. 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Muito legal essa pergunta. Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, recebe uma intuição, uma advertência invisível, que o inibe de fazê-lo. Vós mesmos tente pressentimentos que são para vós como advertências secretas, para fazeres ou não alguma coisa. O mesmo acontece conosco, mas em grau superior, pois compreendes que, sendo mais útil de que a vossa, a essência dos espíritos, podemos receber mais facilmente as advertências divinas. Então quer dizer o seguinte, meu irmão, quando o teu guia fala assim, ó, não posso dizer, ele percebe dos superiores a ele as orientações. Mas não é que ele está vendo Deus, não é que ele está compreendendo Deus. Entende? 244B. A ordem é transmitida direta por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Não vem diretamente de Deus, pois para comunicar-se com ele é preciso merecê-lo. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e em instrução. Ou seja, nossos guias espíritas atuais têm superiores a eles e esses superiores, superiores, até chegar em uma cadeia de espíritos perfeitos. Beleza? 245B. A vista dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não, a faculdade é geral, ou seja, o espírito não vê com olhos, ele vê com o perispírito. Então um espírito pode ver em 360 graus, é como se fosse uma câmera 360 graus. Ele não precisa ter restrita a visão para ele e todos os sentidos também são assim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL